Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Novo fornecedor de ferramentas populares aqui no canal, tá? Fornecedor muito bom! Você sabe o que eu achei legal, gente? O mínimo de atacado aqui nesse fornecedor pra você comprar no atacado, inclusive, envia pro Brasil inteiro, tá? Mínimo de R$150,00. Outra coisa importante, não precisa ter CNPJ pra comprar nesse fornecedor. Isso vai facilitar muito a vida de vocês aí. Então, você que quiser lojista, quer um fornecedor bom, com preço legal, ou você que tá começando agora, tá procurando um produto legal, popular e que tem margem de lucro, vou passar pra vocês nesse vídeo, tá? Muito importante você deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito ainda, gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no meu canal e deixa um comentário aí, o que você quiser, porque isso ajuda muito a gente aqui, beleza? Agora, vamos pro vídeo, gente, porque tem muita coisa mais barato mesmo pra vocês. Gente, esse aqui é o fornecedor, tá? O nome da loja é Clássinox Importados. Ela fica aqui na Rua Thies 747. A Rua Thies é muito conhecida por ser aqui a Rua do Shopping Eleven e a Feirinha da Madrugada. Então, não tem como errar, tá vendo? Você indo direto aqui, tem o Shopping Eleven, depois vai ter o Shopping Canindé. Não tem erro. É aqui no finalzinho da Thies. Então, esse é o fornecedor, certo? Agora, vamos entrar na loja pra mostrar pra vocês um fato que eu achei bem interessante. A loja é enorme, então ela tem muita opção de ferramentas pra vocês. Mas olha que legal. Eu vou mostrar durante o vídeo também pra vocês, tá? Além das ferramentas, ó. Eles têm alguns produtos aqui pra linha automotiva, pra você comprar no atacado. produto que vocês me pedem bastante, certo? Pessoal, eu só quero começar mostrando pra vocês essa super oferta aqui, ó. Olha o preço, gente. Isso aqui é um cabo pra carregar, né? Aquele cabo famoso, cabo chupeta aqui pra vocês, ó. Essa peça aqui no atacado, normalmente, tá na faixa de R$24,00 a R$25,00. Preço de atacado. Olha só quanto tá custando esse cabo aqui nesse fornecedor. Apenas R$17,90, gente. Essa oferta aqui tá sensacional, cara. Olha essa oferta aqui, gente, de balança de cozinha. Preço imbatível, hein, gente? Ó, R$17,90. Essa balança de cozinha aqui até 10 quilos, tá bom? Mas lembrando, isso aqui é preço pagamento à vista. Ah, isso aqui é novidade no meu canal. Ainda não trouxe pra vocês aqui, ó. Por isso que eu vou, ó, fornecedor novo, com muita variedade pra vocês. Olha isso aqui, gente, é um bloco de espuma. Presta atenção, olha o tamanho desse bloco aqui, ó. Ó, bloco de espuma, R$4,20 o preço no atacado, certo? Ó, ideal para acabamentos em massa fina, lavagem de veículos. Olha que oferta legal, gente. Olha o preço, R$4,20 apenas, hein? Penta também, gente, de raquete mata mosquitos, ó. É um produto que vende muito bem, vende o ano todo, tá? Apenas R$15,99. Lembrando que todas as ofertas, assim, com essa plaquinha amarela, é pra pagamento à vista, tá? Olha que fornecedor barato demais, gente. Olha só, aqui é uns quadros, tá? De 25 centímetros. Esses quadros aqui, ó. Apenas R$6,55. E do lado, tem esse joguinho de espátula aqui, tem três espátulas. Olha que baratinho, gente. São tamanhos diferentes, né? Três espátulas aqui. Apenas R$8,99. Agora, olha só, vou trazer pra vocês aqui pincéis pra pintura, tá? Rolo, brocha. Vou começar por essas brochas aqui, gente, ó. R$5,85 é preço de atacado. Barato demais, hein? Isso aqui dá pra vender e tem uma margem de lucro muito boa, certo? Esse rolo de pintura aqui, R$10,90. Ó. R$10,90. Betão, tem outros tamanhos? Tem? Vou mostrar pra vocês já. Mas olha o kit aqui, ó. Aqui já vem a bandeja com um rolinho, com dois rolinhos aqui, ó. Olha que legal. Aliás, é um rolinho, né? Uma divisão aqui, gente, ó. Bandeja de pintura com dois rolinhos. É dois rolinhos mesmo, ó. R$7,80. Cara, barato demais isso aqui, galera. Sensacional, cara. Vamos lá. Esse aqui é rolinho menor, ó. R$2,10, galera. É muito barato, né? Olha aí pra vocês, ó. Fornecedor novo. Muito forte, hein? Ó. Mais um. Aqui é um pouco maior que esse anterior. Olha que legal. Olha a diferença, ó. Esse tá R$2,75, preço de atacado. E aí tem vários, tá? Tem pincel aqui pra tudo que você precisar. Certo? Eu venho. Agora eu vou pegar uma sequência bem legal pra vocês aqui, ó. Presta atenção. Vou começar com esse... Isso aqui é um ferro de solda. R$18,20, preço de atacado. Certo? Aqui do lado eu tenho um que é um pouco maior. Esse já é R$23,00, preço de atacado. Certo? Aí aqui, gente, ó. Me acompanha aqui. Vê que legal. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha só essa chave... Esse jogo de chave Allen aqui, ó. Olha que jogo grande. São várias chaves de tamanho diferente. Grandonas essas chaves aqui, ó. Jogo completo por apenas R$14,90. Aí aqui você vai ter esse aqui já é chave Torx, ó. Jogo completo também apenas R$12,90. Então, essa grandona aqui completa R$14,90. E essa aqui, chave Torx, cromada, por apenas R$12,90. E aqui do lado, ó. Mais um joguinho aqui de chave Allen pra vocês. Apenas R$6,15, preço de atacado. Gente, a variedade de ferramentas populares aqui é enorme. Ó. Tudo isso aqui é jogo de chave Allen pra vocês comprarem no atacado. Esse aqui já é maior um pouco. Certo? Olha só. Esse aqui é apenas R$7,90 preço de atacado. Reforçando pra vocês, tá? Mínimo de atacado nesse fornecedor apenas R$150,00, tá? Todas as ofertas que eu passar pra vocês que tiverem a plaquinha amarela de oferta é porque o preço é à vista. Tem que ser pagamento à vista, ok? Ó, esse produto eu nunca tinha trazido em fornecedor nenhum, tá? Que esses são... Aqui tem dois modelos, gente, de calibradores de pneu, tá? Esse aqui é mais fácil de identificar. Tá vendo aqui, ó? Preço dele apenas R$9,45. Olha que dica legal. Esse aqui é o calibrador de pneu estilo caneta. Certo? O preço de atacado dele R$5,70 no atacado. Dica boa pra vocês. Aqui do lado, ó, vamos pros estiletes, tá? São... Olha esse modelo aqui, por exemplo. Estilete grande. Apenas R$4,90 o preço de atacado desse estilete aqui. Aí tem cores diferentes, ó, gente. Amarelo, vermelho e tamanho diferente também, tá? Esse modelo aqui já é R$6,30 no atacado. E tem esse aqui, ó, que ele tá custando... Esse aqui é um pouco mais avançado, tá? Ele tá custando R$9,30 o preço de atacado. Olha que estilete lindo, gente. Gente, olha que legal que esse aqui também é produto que eu não trouxe pra vocês. Cara, nesse fornecedor tem muito produto diferente. Bem legal. Por exemplo, sifão, gente, ó. Vou começar por esse aqui, ó. Esse aqui é o sifão triplo, ó. O preço de atacado? R$9,10. Esse aqui é o sifão flexível. Olha que baratinho. R$3,50. Isso aqui é muito procurado, né, ó. E às vezes você perde venda de bobeira aí, ó. R$3,50. Esse aqui é o sifão flexível. E do lado tem um sifão duplo. R$7,50. Bacana demais, né, pessoal? Olha só, gente. Essa cartela aqui de pincéis diferentes. São cinco pincéis aqui, ó. Tamanhos variados. Olha como tá barato isso aqui, gente. R$10,60. Preço de atacado essa cartela de pincéis. E olha que oferta aqui embaixo. Aqui é fita isolante. Vem dez fitas aqui de cinco metros. Olha só, gente. Quanto custa? Apenas R$11,90 no atacado. R$11,90 apenas. Que oferta top, hein? Agora, gente, ó. Nível. Nível plástico pra vocês de três bolhas. Olha o tamanho desse nível aqui, tá bom? De três bolhas, ó. R$10,90 preço de atacado. Esse aqui é de três bolhas também. Só que esse aqui é de cinquenta centímetros, ó. Caramba! Que oferta legal, ó. De cinquenta centímetros. R$13,90 esse nível apenas, hein? Olha o tamanho dessa bisnaga aqui de silicone, gente. Ela é de cinquenta gramas. Preço de atacado R$7,25. Ó, produto legal pra venda, hein? Tem a sacola branca também aqui, gente, ó. R$11,10. Esse aqui é de quinhentas gramas, tá? A maior é R$20,55 de um quilo. Ah, esse produto aqui também é bastante interessante, tá? Esse aqui é um kit de reparo pra bicicleta, tá? Com dez peças. Olha que legal. Vem completinho. R$11,50 e tem pra pneu também aqui, ó. Pneu de carro. Esse aqui já é bastante conhecido, né? Esse é R$7,70 completo também, tá? Ó, vem as peças, as ferramentas que você precisa pra furar o pneu. Vem os macarrãozinhos aqui. Completinho. R$7,70 esse kit aqui, beleza? Aí, ó, vamos começar a mostrar pra vocês a partir de agora produtos da linha automotiva. E bastante coisa legal aqui também, ó. Como por exemplo, gente, ó. Vou começar por esse... Pela estopa, tá? É... 200 gramas. Ó. Preço de atacado apenas R$4,30. Certo? Aqui do lado é algodão pra polimento. R$5,60. Esse pacotinho de 100 gramas aqui, ó, com algodão pra polimento. Legal, né, gente? Tem muita coisa interessante aqui. Aqui, nessa prateleira que eu vou começar a mostrar pra vocês agora, cera automotiva, certo? Tem shampoo. Vou mostrar rapidinho pra vocês. Importante! Se você gostou do fornecedor, comenta aí, Betão. Volta nessa loja. Eu volto aqui pra gravar com mais detalhes. Tá bom? Vamos começar então aqui falando pra vocês os preços... Deixa eu ver aqui de onde vou começar. Vou começar pela cera, né? Ó, cera automotiva. Lá tá com 200 gramas. apenas R$10,50 preço de atacado. Aqui também é cera, só que essa aqui é líquida, né? Ó, R$7,50, gente. E aqui a gente tem agora tinta spray pra uso em geral. Ok? Várias cores, um certinho. R$26,50 preço de atacado, gente. aqui, shampoo líquido, né? Aliás, sabonete líquido pra vocês aqui, ó. Sabonete líquido. O litro R$8,50. Isso aqui dá pra lavar carro também, certo? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui na sequência, ó. Olha que interessante, gente. Ó. Aqui, ó. É... Aditivo para radiador, gente. R$4,80 aqui, ó. Aqui, ó. Aditivo combustível também. R$8,00, certo? Limpa por senalato. Olha que interessante. Aqui, ó. O litro custando apenas R$20,99, cara. Aqui já é vaselina líquida, tá vendo? R$13,90. Esse produto aqui é bastante popular, que é pra lavar carro, que é o lava-auto. Ó. Shampoo automotivo. R$4,50 apenas. E aqui, o pretinho, né? Vai dar aquele brilho no pneu do carro. Apenas R$4,50 também. Tem muitas ferramentas aqui que eu não tinha trazido para o canal ainda. Como esse alicate vazador aqui, ó. Apenas R$26,50 preço de atacado. Aqui do lado, gente, olha só aqui, ó. Esse serra-copo R$17,00. Ó. De 50 milímetros. Apenas R$17,00 esse atacado, certo? Tem mais um modelo aqui do lado, ó. Esse aqui tá R$13,90. Esse é de 7 lâminas. Certo? Aqui, chave torques. R$6,30. Vem em 6 peças aqui, ó. Apenas R$6,30 preço de atacado. Olha essa trena aqui, gente. Que bonita. Essa aqui, ó. De 7,5 metros, tá? Com fita larga aqui, ó. R$12,90 preço de atacado. Muito bonita essa trena. Certo? Aí, na sequência aqui, ó. Vou mostrar pra vocês esse filtro de linha. Ó. Filtro de linha com 6 tomadas. Olha que filtro bonito, galera. R$21,00. Certo? R$21,00 esse filtro de linha aqui. Eu achei bastante interessante, gente. Esse... É um Benjamin, né? Ó. Um Benjamin aqui, ó. Com 3 entradas aqui. 3 tomadas. Certo? Aqui tá como pino aplicador. Olha que interessante, ó. R$4,85 é o preço de atacado. Bem interessante. Esse Benjamin. Pra mim é um Benjamin. Olha que legal, cara. Bonito, moderno. Design moderno, né? Aqui do lado, eu quero mostrar pra vocês aqui, gente. Esse expendente de garra, tá? Ó. São 3 metros. Ele tá no atacado R$20,50. E aqui do lado, esse multímetro por apenas R$31,79 o preço de atacado. Aqui é teste elétrico, tá? É R$10,50 no atacado. Esse teste elétrico aqui. Aqui do lado é um polímetro mariposa. R$10,80 o preço desse polímetro aqui. Olha aqui embaixo que legal. Isso aqui, gente, ó. É ponta furadeira com 7 peças, tá? O preço de atacado dela R$7,50. Aqui do lado, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui são serrinhas tico-tico. Essa cartelinha aqui. Ela vem com... Deixa eu ver aqui quantas peças. 8 peças por R$12,90. Aqui também é um produto que eu não tinha mostrado pra vocês ainda, tá? Ó. Essa é a tico-tico, tá? Com 8 peças. Pessoal, então é isso, ó. Já deixa like nesse vídeo. Gostou do fornecedor? Comenta aí, Betão. Volta nessa loja aí que eu volto aqui e gravo mais produtos pra vocês, tá bom? A loja é muito grande, é claro que não deu pra gravar tudo. Selecionei só algumas coisas pra vocês que eu achei interessante. Produtos novos que eu ainda não tinha trazido no meu canal ainda, tá bom? Olha, pessoal, tamo junto e até o próximo vídeo.